Fala galera, beleza? Mais uma vez, professor Douglas de Química aqui junto da LAC Concursos e com vocês, hoje nós ainda vamos dar sequência à química inorgânica e nesse caso nós falaremos dos sais e dos óxidos Vamos lá, vamos ver com que isso também é cobrado junto à banca Tá aqui ó, diz assim, olha Os investigadores podem encontrar impressões digitais em objetos borrifando uma solução de uma substância X que ao entrar em contato com a substância Y, deixada no objeto pela pessoa que tocou nele anteriormente reage produzindo Z, uma substância branca que quando exposta à luz solar escurece revelando as linhas de impressão digital, de impressões digitais Bom, a reação química descrita é essa daqui HNO3 mais NaCl A gente vai falar mais específico depois quem são e por que eles estão aí Bom, as substâncias X, Y e Z descritas no texto são denominadas respectivamente Ah, então ele quer saber o nome desses caras aqui, né? De três deles e aí a gente vai ver quem são exatamente Mas para isso é claro, a gente precisa daquele embasamento teórico Vamos dar uma olhada então justamente nos sais e nos óxidos? Vamos lá Então, aonde a gente encontra os tais dos sais? Muito cuidado, hein? Sal de cozinha tá dentro desse grupo Que são os sais E o que são esses tais desses sais? Sais nada mais é do que um grupo de substâncias iônicas Formadas pela neutralização Olha a palavra mágica Neutralização E dentre as mais comuns, né? Se destacam o próprio sal de cozinha O gesso Que vai ser utilizado também às vezes como fertilizante O bicarbonato de sódio Nitrato de prata Que também é muito utilizado na indústria farmacêutica Então uma série de sais que estão nos nossos cotidianos E a gente às vezes passa até meio batido Bom, mas como que eu vou definir então ele? A definição nada mais é do que são substâncias iônicas Que sofrem dissociação iônica Quando dissolvida em água Formando pelo menos um cátion Diferente do H+, E um ânion diferente do OH- Pera aí, professor Não entendi Pode ter o H+, pode Pode ter o H-, pode Mas não podem estes caras Serem os únicos cátionos iâneos E na verdade Eles são formados pela neutralização Como foi dito Então aqui, por exemplo Nós temos o cloreto de sódio Cloreto de sódio Quem que é esse cara? O sódico ZNACL Como que funciona a própria dissociação iônica? Ele se separa na água Formando o Na⁺ e o Cl⁻, por exemplo Bom, eles podem ser classificados de algumas maneiras A primeira é quanto ao tipo de neutralização Só para que a gente entenda primeiro Sais normais, sais comuns Esse é o primeiro que a gente tem que saber São produtos de neutralização completa Para isso, eu vou citar justamente estes dois casos E eu vou fazer para você a neutralização Vamos lá Pera aí, professor O que é a neutralização? A neutralização nada mais é do que o processo em que eu pego um ácido E reajo com uma base Isso é a neutralização Nesse caso, sais comuns Ele é produto da neutralização completa O que é a neutralização completa? Então, por exemplo Deixa eu voltar lá para a gente ver NaCl e K2SO4 São esses, né? Então vamos lá NaCl é o primeiro, né? Eu quero formar NaCl Como que o NaCl foi formado, professor? Ele foi formado pela neutralização que ocorreu entre NaOH mais HCl Olha lá, ó Terminou em OH, base Começou em H, ácido Ácido e base junto, neutralização Ah, beleza, professor E aí? E aí que eu quero que você entenda que vai ocorrer isso daqui, ó Esse H aqui, ó Vai acabar sendo neutralizado por esse OH Todas as vezes que você tem uma neutralização Segundo Arrhenius Esse OH se junta com o H para formar água Ou seja Base e ácido Ou ácido e base Vai formar água e sal Olha só Então eu coloco aqui Quem vai ser esse cara? Na neutralização completa, uma dica Como o número de H e o H é o mesmo Eu não precisei mexer em nada Já é direto E aí eu vou ver assim, olha O que sobrou da base? Ah, professor, sobrou o Na O que sobrou do ácido? Sobrou o Cl Como na regra Esse cara é positivo E esse é negativo, tá? Ou seja, esse é um cátion E esse é um ânion Basta eu entender que a sequência é Cátion e ânions mesmo Tá aqui, ó Na Cl Pronto Essa é a neutralização Do hidróxido de sódio E do ácido clorídrico, né? Entre eles Formando o cloreto de sódio Que é aquele salo Bom, e se fosse outro, professor? Lá dá no K2SO4 Como é que faz o K2SO4 Por neutralização, professor? Bom, eu sei que o SO4 vem do H2SO4 Já o K só tem uma possibilidade KOH Prestem atenção Aqui tem uma diferença Vai, professor Esse só tem um OH E esse tem dois H's Como é que eu faço? Uma dica Quando você for fazer uma neutralização Professor, os números são diferentes O que eu faço? O número de H+, aqui do ácido Você vai jogar na frente da base Dois O número que está na frente da base OH, lá do OH Você vai jogar na frente do ácido Nesse caso, o mesmo Ok? Então quando esses caras forem diferentes Você faz essa troca Beleza, professor? Fez a troca E agora? Agora você vai fazer assim Pera aí Quantos H+, eu tenho aqui? Dois Quantos OH- eu tenho? Dois Eu disse que Um H+, neutraliza um OH- Formando uma água Como eu tenho dois H+, e dois OH- Serão formados Duas Águas Opa, beleza, professor Mas e o sal? Se eu não soubesse que era esse Eu ia ver assim Quantos K eu tenho aqui? Ainda tenho dois na frente Então eu começo com ele K2 Por que, professor? Porque o K é positivo E o SO4 é negativo É isso que vem depois Olha lá, ó SO4 K2 SO4 Isso é neutralização Isso aqui é um exemplo De uma neutralização Fechou? Então você pegou um ácido Uma base Formou água Formou sal Isso é neutralização Ok? Bom, vamos voltar lá então Esses sais aqui descritos São classificados São classificados como sais comuns Por que comum, professor? O normal Porque ele não apresenta na sua formulação nem H+, nem OH- Então, ah, fiz a neutralização, não apresentou H+, OH- que sobrou Eu vou classificar isso como um sal normal Bom, mas existe a possibilidade de ter neutralização incompleta Não é? E aí, professor? Como é que eu faço? Primeiro tipo Hidrogenosais São aqueles que sobra ainda ácido Olha só O KH2PO4 ou o NaHCO3 São produtos de uma neutralização parcial Esse cara aqui é, por exemplo, o bicarbonato É conhecido como bicarbonato Ok? Então nós temos essa característica na classificação Viu que tem H no meio? Isso sempre vai estar no meio, tá? No meio, esse cara vai ser classificado como um hidrogenossal Ok? Bom Mas e se ao invés de ter um excesso de ácido Eu tiver um excesso de base, professor? Aí o que vai sobrar lá no meio? O OH, galera OH no meio Isso é chamado de hidroxissal Lembra disso Hidrogenossal, sobra hidrogênio no meio Hidroxissal, sobra OH no meio Esse é um excesso Bom Os sais ainda tem outros tipos de neutralização Esses são mais, por curiosidade Sal duplo Ocorre quando eu tenho dois ácidos em uma base Ou duas bases em um ácido Aqui, por exemplo, Na, K e SO4 O Na é uma base O K veio de outra base O SO4 veio de um ácido Já o Al aqui é uma base Só que vem com NO3 Que veio do HNO3 Ácido nítrico E o SO4 Que é o do H2SO4 Então pode acontecer? Pode, professor Mas normalmente isso aqui Quando aparece é para classificação Não fique com medo desses caras Bom, outra parte importante É quanto a presença de água no retículo cristalino Existem os sais que são classificados como anidro Ou seja, que não tem água na fórmula E os sais hidratados O NaCl que a gente viu antes Era um sal anidro Não tem o H2O Olha só como é que ele é representado É representado por esse pontinho O número seguido do número de água Aqui, por exemplo, está bem clarinho Porque é claro mesmo Você vai ver que esse cara daqui É, na verdade, o sulfato de cobre 2 anidro Bem claro Quando você deixa ele na forma penta hidratado Ele fica com o azul bem mais vivo Isso é característica, por exemplo Dos sais Eu posso ter eles Tanto na forma hidratada Quanto na forma anidra Certo? E tem características diferentes E aí a gente tem que falar de solubilidade Ué, professor De novo, solubilidade? É, porque são substâncias iônicas, né? Então basta eu falar de solubilidade Existem algumas coisas que eu tenho que saber Isso aqui pode ser cobrado de várias formas Inclusive na identificação de uma substância Vamos lá Tabela de solubilidade Primeiro, com relação aos ânions Pra quem não se lembra Ânion veio dos ácidos O que veio do ácido? Pode vir NO3, Cl, Br, I, SO4, entre outros Tá? Cátions, vem da base Normalmente está relacionado aos metais Ok? Normalmente relacionado aos metais Então na tabela de solubilidade A gente vai ter que lembrar assim Olha Se você vê NO3- Qualquer sal que tenha NO3- Ele vai ser classificado como Solúvel Ok? Qualquer sal Que tenha Cl- Br- I- Ou seja, que tenha Cl, Br ou I Também vai ser solúvel Com exceção Da prata A G Do mercúrio H G E do chumbo PP Ou seja Viu um sal Ah, eu tenho lá A G Pera aí Eu lembro que A G É O Cl Não pode Por exemplo Você viu lá Nas questões Falando dele Por quê? Porque ele vai formar Um sal Um solúvel Então ó Cl, Br e I Somente esses três Não são solúveis Já o SO4 Vale ressaltar SO4 É o sulfato O sulfato também A maioria são solúveis Quem são insolúveis? Prata Cálcio Baio Estrôncio E chumbo Esses caras são classificados como Saes de solúveis Os demais são solúveis Já os demais Anions Eles serão classificados como Insolúveis Insolúveis Com exceção Quando eles estiverem ligados Ao grupo 1 Da tabela Ou seja Eu estiver falando dos metais alcalinos Então Todo sal que tenha um metal alcalino Na K L I É um sal solúvel Tá? Ou se tiver amônio NH4 Também Vai ser solúvel Então quais são os restantes das exceções? Praticamente São insolúveis Então o que eu tenho que saber de solubilidade, professor? Resume aí Vamos lá O que eu tenho que saber? Primeiro Saes de nitrato Todos solúveis Saes da família 1A E amônio Também são todos solúveis Beleza? Beleza, professor Dos outros O que eu tenho que saber? Aletos Cloreto Brometo E iodeto Prata Mercúrio E chumbo Insolúveis Sufato Prata Cálcio Bário Estrôncio E chumbo Insolúveis Também São esses caras Eu tenho que saber Eles tem Porque esses caras estão relacionados Por exemplo A identificação dos cátions E também Até mesmo A identificação dos Ânions Ok? Bom Como regra geral Para a nomenclatura Eu tenho Nome do ânion Seguido de Nome do cátion Então por exemplo Quem é o nome do ânion? O nome do cátion Já quero adiantar Nome do cátion Nada mais é do que o Nome derivado da base Lembra que a base Ela é determinada como Hidróxido De nome do cátion O nome do cátion é o mesmo Mas e o ânion, professor? A gente não viu O ânion Ele é derivado do ácido E ele tem uma regra Qual é a regra, professor? A determinação do nome do ânion Vai ser assim Regra O sufixo do ácido Tem o sufixo do ânion Que é referente a ele E aí eu vou dar alguns exemplos Como assim, professor? Regra Quero que tu grava esse macetinho Esse macete é O cara É o que vai te ajudar Lembra do macete Para determinação do nome do ânion A partir do ácido Se for terminado em Ico É ato Então eu posso dizer A frasezinha Bico De Pato Bico de pato Fechou? Hídrico Eto Com Hídrico Não Me meto E por fim Oso Ito Seria Perigoso Mosquito Isso vai te facilitar Como assim, professor? Vou dar alguns exemplos Olha só para esse cara Cl- Quem que é o Cl- Professor? Eu sei Que é assim Se ele não tem oxigênio Esse cara é o hidrácido Ele veio do HCl Não é? Qual é o nome do HCl? Ah, professor Hidrácidos É ácido Cloridrico Ele vai ter que ser terminado em hídrico Bom Se esse cara é terminado em hídrico O nome do ânion dele Tá aqui, ó Nome do ânion Como é que vai ser, professor? Tu repete o começo Clor Aonde era hídrico Tu coloca E-do Cloreto Olha lá Por isso Cloreto de sódio Por exemplo Ah, professor Esse foi fácil Coloca outro Então tá bom Ácido nítrico HNO3 Ou melhor O nitrato Que eu até falei para vocês É esse cara daqui Como é que eu sei, professor? Ó O número de carga que ele tiver É o número de hidrogênio Então fica aqui, ó HNO3 Esse aqui É um dos ácidos principais Tem que saber É o ácido Nítrico Pera aí, professor Pela regra que o senhor falou Esse cara Eu repito o começo N-I-T-R Nitre É aqui Aonde era I-co Bico de pato Eu coloco A-do N-I-T-R-A-T-O N-I-T-R-A-T-O Só para que a gente termine Vou colocar aqui um outro exemplo Que é com o uso Por exemplo O H2SO3 Então seria o SO3 2 menos Ele veio do H2SO3 O SO4 H2SO4 É o ácido sulfúrico Então esse aqui Vai ser o ácido SU-FU-ROSO SU-FU-ROSO Ah, legal, professor Aonde era O-SO Eu vou substituir por Ácido, não, né ÂNIO Nesse caso SU- Vou colocar com a outra cor E aí fica mais fácil de destacar Tá aqui, ó SU-FU-FI Repete o mesmo SU-FU-FI Tira o O restante tudinho Aonde era O-SO Perigoso mosquito SU-FI-DO Tá aqui, ó SU-FI-DO Ah, professor É só isso? É só isso? É claro Vai dar um pouco de trabalho Porque você precisa saber O nome do ácido Mas É assim que você vai fazer Para determinar O nome dos ÂNIOONS Isso tudo pra saber o nome dos sais Bom, professor, o nome do sal, então depende do nome Tanto do ácido quanto da base Depende dos dois Ok? Bom Para os hidrogenossais, muda o que, professor? Muda o comecinho O que você vai ter? Você vai ter que colocar um prefixo multiplicador Que pode ser monoditri Seguido do hidrogeno Depois, mesma coisa pro nome dos ácidos Então, por exemplo Para os hidroxas também é a mesma regra Só que ao invés de hidrogênio Você coloca hidrox Então aqui, quando você olha Vou dar um exemplo Na HCO3, por exemplo Qual que é o nome desse cara inteiro, professor? Olha O HCO3 veio do ácido Veio do ácido Qual o ácido, professor? Do ácido carbônico Ele veio do ácido carbônico Tá? Então a primeira coisa é Saber o nome do derivado dele Aonde era HCO3, substitui Esse cara, na verdade, é o car-bo-na-to Bico de pato Carbonato Beleza, professor E agora? Agora, tu olha aqui Eu vou ter sódio E antes eu tenho o hidrogênio no meio Que eu começo Só tem um Então você pode colocar-se já direto Esse cara é o hidro-ge-no Cuidado que não é hidro-ge-nio É hidro-ge-no Hidro-ge-no Car-bo-na-to-de-na-é-sódio Esse é o nome desse cara Hidro-ge-no-carbonato-de-sódio Também é conhecido como Bicar-bo-na-to-de-sódio Todas as vezes que você vê esse prefixo aqui Esse cara HCO3 Lembra que ele pode ser chamado de Bicar-bo-na-to A mesma regra vale para os Hidroxi Ok? O professor pode usar a mesma regra mesmo A única diferença é Onde está escrito hidrogênio Você acaba escrevendo Hidroxi Não é comum Tanto a gente aplicar os nomes Tanto dos hidrogênio Quanto do hidroxi-sais Mas Está aqui Para a gente já ficar preparado Vai ter que estar preparado, professor Verdade Sais hidratados Muda o que, professor? Muda no final Tá? Porque O nome do sal Anidro Do sal normal Que a gente já fez Depois seguindo da quantidade O nome de hidrogênio Então, por exemplo NaCl É cloreto de sódio Nesse caso 5 é Penta E com água Hidratado Esse é o cloreto de sódio Penta Hidratado Esse é A nomenclatura dos sais Hidratados Bom Falando, né Saindo dos sais E entrando na última função Nós temos os óxidos Quem são os óxidos, professor? Está aqui Óxido Primeira coisa Nada mais é do que A combinação do oxigênio E de um outro elemento Ou seja, primeira coisa Grava isso Óxido é uma substância Binária Lembra dessa palavrinha? Ou seja, dois elementos Um é o oxigênio O outro é o cara Outro elemento Única exceção O oxigênio Não forma óxido Como o flúor Por que, professor? Porque no caso dos óxidos O oxigênio tem que ser Mais eletronegativo E o flúor É mais eletronegativo Do que ele Então vamos lá Exemplo Esse aqui, por exemplo Água oxigenada Peróxido de hidrogênio Nós temos também Cal Óxido de cálcio Também temos Gás carbônico Gel seco E ainda temos O óxido de dinitrogênio Ou NOX Certo? O nitro O nitro Nesse caso aqui É muito utilizado Como Gás helariante Certo? Como anestésico forte Também Então nós temos Esses comportamentos aqui Que a gente acaba Vendo no cotidiano Ok? Bom Então o que que são? Tá lá Do jeito que eu falei pra vocês Óxidos São substâncias binárias Que apresentam o oxigênio Como o elemento Mais eletronegativo Como fórmula geral Sempre começa Com esse outro elemento Normalmente tem um 2 Seguido Do Ox Vale ressaltar Que esse X aqui É o número De oxidação Do elemento Tá? Pode dar diferença De algumas coisas? Pode Mas geralmente Nós estamos por ali Tá? Exemplo Na2O Porque o O aqui 1 Porque o sódio É NOX1 Professor Aqui não tem o 2 Por quê? Porque o oxigênio E o cálcio Tem o mesmo número De oxidação Em módulo Mais 2 E menos 2 Então Fica 1 para 1 E o AL2O3 O 3 Por causa do próprio Aluminio Certo? Bom Quanto a classificação Nós temos o seguinte O que nós chamamos De óxidos moleculares São aqueles que o oxigênio Tá ligado a Diretamente a um A metal Exemplo Ó Dióxido de chofre O gás carbônico Água Peróxido de hidrogênio E assim por diante Certo? Óxidos iônicos São aqueles em que o oxigênio Tá diretamente ligado a um metal Então NaO CaO Al2O Ou seja Óxido de sódio Óxido de cálcio Óxido de alumínio Entre outros Bom Eles ainda podem ser classificados Quanto a algumas das suas propriedades E essa é a mais relevante Certo? Primeiro Óxidos ácidos Quem são os óxidos ácidos? São óxidos moleculares Ou seja Que estão ligados a metais E que tem o NOX Mais 4 Mais 5 Mais 6 Mais 7 Para esses elementos Normalmente E aí eu posso dizer Como que eles funcionam Professor? Eles reagem com a água Formando ácido Ou com a base Neutralizando Então só pra que a gente entenda Um exemplo clássico É o próprio CO2 Se eu coloco o CO2 Na presença de água Junta todo mundo Olha o que eu tenho aqui Formação do H2 CO3 Esse ali é o ácido Carbônico Tem outro Tem outro? Tem Por exemplo SO2 Mais H2O Formando O H2SO3 Ácido sulfuroso Tem outro? Tem Vamos lá N2O5 H2O Mais H2O Formando Por exemplo O H2O2 H2O3 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 Então nós temos vários óxidos Uma curiosidade Os óxidos ácidos Eles estão muito associados A um impacto ambiental Conhecido como Chuva ácida Por que professor? Por que professor? Porque a maioria desses óxidos ácidos Eles são produzidos na queima do combustível fóssil E isso Quando ele entra em contato com água da chuva Forma uma substância ácida corrosiva Poluidora E que acaba afetando Por exemplo Todo o meio ambiente Então Quando se trata de chuva ácida Lembra disso Estou falando de chuva ácida Por que? Porque eu estou falando sobre Justamente Óxidos ácidos Aqui tem alguns exemplos Tá? Bom Se tem óxidos ácidos Tem aqueles óxidos que são classificados como Básicos Quem que são os óxidos básicos? São os óxidos Iônicos Óxidos formados com metais Normalmente com o nox baixo Mais 1 ou mais 2 Ou seja Grupo 1 e grupo 2 Óxidos do grupo 1 e grupo 2 Principalmente São os óxidos básicos Só pra que a gente entenda Então por exemplo Opa Aqui Agora sim Aí Então por exemplo Quando a gente tem Na Na 2 Ó E eu coloco na água O que que acaba formando Professor? Só da cáustica Tá aqui ó 2 N A O H Se eu colocar cal Cal virgem C A Ó Ó Cuidado hein Cal Essa daqui por exemplo Pode ser chamada de cal É Cal Anidra Ou cal virgem Esse cara aqui Quando eu coloco na água Também forma uma outra cal Que seria o C A O H 2 Que é conhecido como Cal Estinta Ou Hidratada Ok? Cal Estinta Ou hidratada Dá na mesma É isso aqui Que é o hidróxido de cálcio Então isso aqui Alguns exemplos De Óxidos Normalmente Classificados como Básicos O senhor tem algum impacto? Não Normalmente Esses óxidos Básicos Eles acabam sendo utilizados Para Remediação de Por exemplo Solo Que tá muito ácido Pra remediação Por exemplo De gases poluentes Que são ácidos também Que eu quero neutralizar Então pra isso Certo? Ainda existe O que nós conhecemos Como óxidos anfóteros Que são aqueles Óxidos iônicos E que podem reagir Tanto com ácido Quanto base Dificilmente Isso é cobrado Mas tá aqui ó Óxido de zinco Óxido de alumínio É um exemplo E ainda tem O que nós conhecemos Como óxidos É Óxidos inertes Só uma curiosidade Tá? Gravem esses caras aqui ó CO NO E o N2O Quem são esses Professor? Esses são conhecidos como Óxidos Inertes Professor Óxidos inertes Exatamente O que significa ser inerte Nesse caso É que não é ácido Nem base Fechou? O que é o anfótero? Anfótero é que é os dois É ácido e base Aqui não Aqui não é nenhum dos dois Então CO NO N2O e N2O são os óxidos inertes Grava esse cara Por que professor? Porque também é muito comum Eles aparecerem E na pergunta Falar Ah mas esses caras são ácidos E não São Eles são inertes Aqui tem uma forma geral Pra que você entenda Então aqui ó Básicos O que que são? São essa galera que tá em roxo Os anfóteros Estão aqui no meio Justamente Dali da família 2 Até a família 15 Bem no meio mesmo E os ácidos Que são principalmente Dessa galera Daí de cima Ok Isso Nós temos como classificação De maneira mais geral Aí os óxidos neutros São aqueles moleculares Que não reagem Nem com ácido Nem com base Nem com água São esses três Que eu tenho que saber São os três Ainda tem os óxidos duplos Que também são muito raros De serem citados Mas já trazendo pra você O que professor? É quando eu tenho No mesmo óxido O mesmo elemento Só que em dois estados De oxidação diferente Por exemplo Fe3O4 Na verdade Ele é uma união Do FeO E do Fe2O3 Aqui a mesma coisa Pro chumbo Tá? Então nós temos Essas possibilidades Aí Bom Quanto a outra Classificação É com relação Ao número de oxidação Do oxigênio Pode ser classificado Como peróxido Se o nox do oxigênio For igual a Menos 1 Pode ser classificado Como superóxido Se for igual a Menos 1 Desses caras Que eu tenho que conhecer O peróxido de hidrogênio Tá? H2O2 É a água oxigenada Lembra dele Tá? Falou peróxido? Ah professor A água oxigenada H2O2 Esse é o cara Que eu tenho que saber Mesmo Tá? E ainda Vem a parte Da nomenclatura Dos óxidos Primeiro Para os óxidos Iônicos Bem simples Óxido T Seguido do nome Do cátion O nome do cátion Você já sabe É o mesmo da base É o mesmo do sal Mesma coisinha Não é? Então por exemplo Óxido de sódio Óxido de alumínio Óxido de ferro 3 Ou férrico E assim Por diante Professor E para os óxidos Moleculares Mais fácil ainda Número de oxigênio Seguido de óxido Depois Número de elemento De átomos do elemento E o próprio nome Do elemento Vale ressaltar que Nesse caso Se tiver só um Tá? Ah eu só tenho um átomo Do elemento Aí você não precisa colocar O prefixo Exemplo NA2O Eu tenho um oxigênio Então é monóxido Monóxido D Aqui eu tenho dois nitrogênio Dinitrogênio Então N2O É o monóxido De dinitrogênio Água Ah professor Água é água Mas tem nome de óxido? Tem Seria o monóxido De di Hidrogênio E por fim Aqui por exemplo Epitóxido Sete oxigênio Epitóxido De D Cloro Dá para ser assim professor? Dá Fiquem Atentos Bom Agora bora voltar Nas questões Para a gente Encerrar Vamos lá Então como a gente disse Investigadores Podem encontrar Impressões digitais Em objetos B Borrifando Uma solução De uma substância X Que ao entrar em contato Com a substância Y Deixada No objeto Pela pessoa Que tocou nele anteriormente Reage produzindo Z Uma substância Branca Que quando exposta a luz Escurece Revelando as linhas Das impressões digitais Bom Está lá a fórmula Representação Professor Mas ele não falou aqui Quem que é X Y Z Não é? Não falou Pera aí Primeira coisa Ele disse que X Reage com Y Então eu já sei que esses dois aqui É X e Y Ah professor Mas é respectivamente? Não sei Eu só quero que você entenda assim Quem que é esse aqui? NACL Ah professor NACL É o sal de cozinha E na mão da gente Não tem sal Nem por causa do suor Gente Então o que que deixa A impressão digital? Está aqui ó NACL Porque quando você Pega no objeto Você acaba Depositando ali Naquele lugar Justamente O NACL Ele borrifa o que? Esse AGNO3 Que a gente já vai dar nome E O que que vai revelar? Pera aí Ele falou que forma um precipitado Palavra precipitado É porque Forma alguém que não é solúvel Quem que não é solúvel? Eu lembro que Eu falei pra vocês Ó Tudo que tiver NA Que é sódio Família é um A Ou que tiver NO3 Ou seja Que for nitrato É totalmente solúvel Então esse aqui É totalmente solúvel Olha aqui que eu estou procurando Pera aí professor O senhor falou que Cloreto de prata É insolúvel É Então é esse cara Que é o Z Então só pra gente ver Quais são os nomes deles Né? Bom Então vamos agora Justamente para os exercícios Né? Pra gente voltar naquele exercício Então diz assim Olha Os investigadores Podem encontrar impressões digitais Em objetos Borrifando uma solução Em uma substância X Que Que Ao entrar em contato Com a substância Y Y deixada no objeto Pela pessoa que tocou nele anteriormente Reage produzindo Z Uma substância branca Que Quando exposta a luz Escurece Revelando as linhas Das impressões digitais Bom Ele me dá as reações Mas ele não me deixa muito claro Quem é X Y Z Ele me deu isso aqui Bom E agora professor Só uma curiosidade Quando você olha aqui Justamente no contexto Ele diz que deixa uma substância Branca Peraí Peraí Se eu joguei uma solução Ou seja Água E formou alguma coisa branca Ali no meio É porque na verdade Ocorreu um processo de Precipitação Eita Que que é isso Professor Significa que é algo Que não se dissolve Alguma coisa Insolúvel Opa Então eu já sei que do produto Eu tenho que procurar Quem é insolúvel Quem que é insolúvel Dentro desses caras Tá aqui A G CL Lembra que eu falei pra vocês Tudo que tenha Família 1A Ou nitrato É solúvel Agora Se tiver cloreto CL E tiver prata É insolúvel Então eu já sei que Z É esse cara E o restante professor Aí Na sequência Você vai ver Que quem era solúvel A GCL E quem que tava na mão Da pessoa que pega Num objeto É o sal de cozinha mesmo Por causa do suor Ok Então a gente tá Olhando pra esses caras Como é que eu dou nome Pra eles professor Vamos lá A G É o cátion Só pra gente Ter uma ideia Volta lá Então A G N O 3 Na nomenclatura A gente vai começar Achando esse N O 3 Aqui Pera aí professor N O 3 Veio do H N O 3 Esse cara É o Ácido Nítrico Nítrico Pra dar certo Pra dar certo Pra ficar corretinho Basta eu Substituir o ICO Por Ato Bico de pato Então o nome O nome desse cara É Nitrato Nitrato De Cátion Dele É prata É prata G Então Pra Tá Tá N A C L N A C L Você tem que saber Galera Esse aqui Tem que saber Sem fazer a formação Da substância Mas Vamos formar mesmo assim Tá aqui H H C L H C L H C L Ácido Cloridrico Era cloridrico Aonde tinha hídrico Virou Cloridrico Certo? De quem? N A De Sódio Agora uma dica Não muda os ânions Tá? Ele quer o A G C L A G C L C L é cloreto A G é prata Então eu estou falando Nesse caso de Cloreto De Prata Cloreto De Prata Esses são os nomes Nitrato de prata Cloreto de sódio E próprio Cloreto De prata Então Terminando aqui Ah Eu quero saber quais são os nomes Então a gente já sabe Vamos voltar lá Pra gente ver As Alternativas Tá aqui Alternativa Nitrato de prata Cloreto de sódio Cloreto de prata Já achou? Letra A Mas vamos ver os outros Nitrito Tem? Não Não tem nitrito Nitrato de prata tem Mas não tem clorato Nitrito a gente já falou que não tem Nitrato tem Cloreto tem Mas não tem perclorato Portanto a alternativa correta Letra A Dessa questão Vamos ver outra? Olha só essa Os compostos inorgânicos de nitrogênio HNO3 NH4OH 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 NH4NO3 São classificados corretamente Correta e respectivamente Como Ácido base Peraí Uma dica Lembra Vamos lá pro primeiro HNO3 Começa com hidrogênio Então é um ácido Tá certo É um ácido NH4OH Terminou com OH Então é uma base Tá certo Agora olha pra esse cara Uma dica Professor Como é que eu vou saber Se é um sal Ou se é um óxido Porque eu já sei o que é ácido O que é base Você vai fazer assim ó Ácido Começa com hidrogênio Base Termina com OH Óxido Pula o sal Deixa o sal por último Óxido É aquele que tem Só dois elementos E é terminado em oxigênio Esse é até terminado em oxigênio Mas ele tem Três elementos Professor Opa Se ele tem Três elementos Ele não pode ser Óxido Se ele não é óxido Se ele não é ácido E se ele não é base Ele é um Sal O sal é o que sobra Galera É isso que eu quero que você saiba Da determinação Então eu já sei que é ácido Base Sal Alternativa Correta Dessa Questão Entenderam? Então quando a gente for fazer Justamente essa jogadinha Ficou meio Fora aqui Mas todas as vezes que você for analisar É Primeiro vem Ácido Olha lá Começou com hidrogênio Terminou com OH Não fez nenhum dos dois E ainda não é Um óxido Ou seja Não tem só dois elementos E o último sendo oxigênio Então Só pode ser O sal Bom Pra A gente encerrar Ainda tem essa Dentre as alternativas A seguir A cenária é aquela Que apresenta um óxido Ácido Primeiro CO É ácido Não Lembra que eu falei Cuidado CO É um óxido Neutro SO2 É ácido Professor O professor até fez Realmente é ácido Olha só Você faz aqui Deste cara H2SO H2SO Olha só Não Não É ácido sulfúrico É professor Só pra gente ver Forma um gás sulfídrico Gás sulfídrico É o H2S É o ácido sulfídrico Sulfeto de sódio Não Não faz sentido E por fim De sulfeto de carbono Menos Ainda Portanto a alternativa Correta desse cara Agora sim É justamente Ácido Sulfúrico Então Entendam galera É assim Que é cobrado Essa parte de ácidos E dos sais Certo? Bom É isso Faça sua revisão Escreve tudo certinho Belezinha Faça os exercícios E claro Pode contar com a gente Até a próxima galera Tchau tchau